Eu queria ter um AP, uma nave pra dar um rolê Construir uma linda família, vencer, vencer, vencer Eu queria ter um AP, uma nave pra dar um rolê Construir uma linda família, vencer, vencer, vencer Vencer pra mim foi isso, morrer em todos compromisso Bem longe dos recalcados, você tá ligado que são inimigos Amigos eu tenho poucos, dá até pra me contar nos dedos De uma coisa eu tenho certeza, eles são humildes e verdadeiros Meus coroas sempre me ajudaram, com eles eu sempre contei Minha mãe é uma linda rainha e meu pai é um grande rei Mas tive que correr atrás, cada vez sempre quero mais Te agradeço meu grande senhor, exatamente pelo bem que me faz Só te peço muita segurança, muita paz e muita esperança Tenho fé que vai melhorar e o fofo vai deixar de lado a ganância Nem todos pensam como eu penso, meu filho pra mim é o tesouro Educado menino de ouro, sua mãe lhe ensinou Foi dedo e pivete puxando seu couro Obrigado minha nega feia, por tudo que já fez por nós E assim a gente vai vivendo, nessa vida tem que surpreender Prazer é o MC da Norte, eu lomiro meu fã que é o MCVC Eu queria ter um AP, uma nave pra dar um rolê Construir uma linda família, vencer, vencer, vencer Eu queria ter um AP, uma nave pra dar um rolê Construir uma linda família, vencer, vencer, vencer Melhor conteúdo de funk, você só encontra aqui Youtube.com.br A-ha, Becca G